4 horas, o passageiro terá direito a ligação telefônica e acesso à internet. Quando o atraso for superior a 2 horas, a alimentação deve estar garantida. E quando o atraso for superior a 4 horas, o passageiro terá direito a acomodação e translado. Ainda segundo a ANAC, a empresa deverá informar ao passageiro sobre o atraso, o motivo e a previsão do horário de partida.